VERSÃO BRASILEIRA OREIA SEICA PIL Bom dia, como é que vocês estão? Estamos bons Estamos aqui em Bardas Blancas No Camping Agreste do Johnny E agora eu fui ali no banheiro E quando eu voltei no rio Está cheio de flamingos Bem pertinho, vamos ali dar uma olhada Vamos ver se a gente consegue filmar eles de pertinho Olha ali Eles estão bem pertinho Vamos ver se a gente consegue chegar bem pertinho deles A gente está indo bem devagarinho Mas eu já vi que eles já estão olhando Olha ali tem Tem 5 Ali atrás tem mais E lá atrás tem mais Coisa mais linda Nossa, lá para baixo está cheio Olha lá Nossa, são muitos Vou tentar filmar esses aqui mais de pertinho A gente está olhando aqui Olha lá E se for, lá vem mais Olha essa virada em pescoço, meu deus Nossa, é muito lindo Caraca, olha ali Meu deus quantos Deve ser o patinho feio E se for tudo lá no canto Cara, que coisa mais linda Bueno, tivemos um amanhecer Diferenciado hoje Muito bacana E agora vamos desmontar a mansão A Ju já vai preparando o café Lembra que a gente falou Há uns dias, vários, vários dias atrás Que a gente não via mais Flamengo A gente viu uma vez só lá Na cordilheira, lá em cima E depois nunca mais viu Aqui tinha vários A Ju vai preparar o cafezão Eu vou desmontando a barraca E a gente acabou ficando aqui ontem Paraditos De noite eu ainda segui sentindo Tipo umas dores Uns inícios de câimbra Aí a gente achou melhor Não tocar Porque daqui pra frente Agora não tem mais nada, nada Então se nós fássemos de alguma ajuda Alguma coisa ia ser difícil Então a gente ficou ontem aqui A gente não fez nada Ficou só repousando E hoje vamos tocar Mas hoje eu não estou sentindo mais nada É E até Rankil del Norte A gente tem 120 quilômetros Então hoje provavelmente A gente não sabe onde vai dormir É Vai ser no meio do nada Vai, né Vamos, dale As navezeiras estão prontas Nós também Só esperando calentar uma aguinha lá Pra nós levar pronta Já quentinha E pra não dizer que a gente não fez nada ontem Eu arrumei meus freios Troquei as duas pastilhas Troquei o cabo E arrumou minhas marchas E dei uma reguladinha Nas marchas da Juma Não tenho certeza Ficou bom Que é só rodando agora Pra saber Tinha desregulado As marchas da frente dela Não tava mais Tipo ela botava até a terceira E se ficava na segunda E tal Mas daí eu dei uma ajeitada Dei umas voltas E a princípio tá de boa agora E é só meter pedal E o Juca tá já no jeito Já, meu Deus Que posição é essa, rapaz? Já tá pronto pra viajar Só que tem que botar Porque senão ele vai cair da bike Bora pegar a estrada Hoje tá ventando bastante Mas agora tá a favor, ó Eu não sei exatamente Que sentido que a estrada vai Talvez a gente se dê bem Talvez a gente se lasque Veremos Vamos dar só uma chegadinha Aqui no posto de gasolina Pra ver se a gente consegue Pegar uma água Olha aí, ó Baita posto Gigante Tem uma vendinha aqui Só que a gente não tá encontrando ninguém E tem uma bomba de gasolina Já tinham nos falado Sobre esse lugar Diz que essa bomba Ela sempre tá desligada Daí se tu chega aqui Pra abastecer Tem que procurar a pessoa Eles tem que ligar a bomba Pra ir Abastecer o carro E acho que é assim Pra comprar também Tem que procurar alguém primeiro Aqui tá aberto Olá Não vai ninguém Foi nisso Conseguimos água Só abastecer a garrafa E também a gente tá sabendo Que daqui mais uns Sei lá 500 quilômetros Dá pra nós começar A tomar água de novo Das torneiras, né Que parece que as águas Aí pra baixo São melhores Porque é bem chato Ficar comprando água Não é pelo valor É porque é chato mesmo Tem que tá toda hora Porque é tão fácil Tu abrir uma torneira Pegar e seguir viagem, né Ah, beleza Melhor do que passar mal, né Um quilômetro depois Já tamo encarando Um pouco de hippie Ah, mas ali ó Já tem asfalto Nossa, o Esse trecho é muito aleatório, né Antes de chegar aqui também É um pouquinho de asfalto Um pouquinho de hippie Ó, tem até um hotel ali, ó Osteria Pois é, né Podia ter ficado aí De luxo E aqui tá um pessoal Que tá viajando Eles alugaram essa Esse motorhome Eles estavam ali no camping A gente conversou um pouquinho Bem rapidinho É uma família da França É, que morou muitos anos Na África do Sul E morou anos na Colômbia E agora eles estão rodando E depois ele disse que vai escolher Algum lugar aqui da América do Sul Pra viver mais um tempo Ele gostou muito da Colômbia E do Ah, do Chile, eu acho Não 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 me lembro Da Colômbia e da Equador Bolívia Equador Ele disse que eles gostam muito da América do Sul E que agora eles querem viver por aqui Aham Lá se vai Eles são bem doidinhos Eles estão com esse motorhome alugado aí E aí ele tava na dúvida Se ele ia pelo hippie Pra Tipo, ah, vai estragar Estragar não Vai judiar muito o carro e tal, né Daí ele tava pensando em fazer toda uma volta pelo Chile Pra não passar no hippie, né E nós vem assim Capaz, homem Dá-lhe pau na máquina Nosso amigo foram, passaram de Kombi Verdade Aí nós falamos assim Não, nosso amigo passar de Kombi Aí é de boa Sério? Daí acho que eles decidiram ir por aí agora Tá louco Eles iam dar uma mega de uma volta E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto